Eu tô muito louco, eu vou caro e brilho E joga em tanta pista atrás Vamos! Hey gente linda! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia lindo, dia novo, cheio de energia, cheio de coisas boas E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Hoje é quarta-feira Vou gravar mais um vlog aqui no canal Que eu tô amando gravar vlog pra vocês Vão vir vários vlogs por aí E hoje é um dia muito especial Que vai rolar a festa de um milhão da Ju Agora eu sou linda, uma amiga muito especial Uma princesinha Daí eu vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar a produção Porque com essa cara aqui, meu amor, tu não vai a lugar nenhum, né? Vou mostrar a produção pra vocês de make cabelo Com uma parceira super especial Super top Aqui do canal, do blog, das minhas redes sociais Espero muito que vocês gostem Vou mostrar tudinho pra vocês Fiquem aí comigo Agora, meu amor, não sou boba nem nada Estou indo no Espaço Fernanda Pérez Me cuidar, ficar magra Ficar, ó Magrinha Fazer minha drenagem Quem me acompanha sabe que eu Amo me cuidar no Espaço Fernanda Pérez Que eu sempre tô lá Que eu gravei vídeos lá De criofrequência e criolipólise Vou deixar os links aqui abaixo No box de informações E eu tô indo lá Agora me cuidar Pra festa da Ju Ficar magrinha Fazer uma drenagem aqui Top, né minha filha? Porque eu preciso E já volto Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É diferente, é paixete, quero ver geral virar Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém E joga em centro, assusta atrás, balança seu pescoço Do swing da White, com um ponto muito amor Gente, olha por que eu tô aqui com essa maravilhosa Gostou da festa? Maravilha Ai, que bom! Obrigada, meu amor Você que é lápis Gente, final de festa é tudo igual, ó Gente, cheio de doce na mão Fala por si, Carol, eu tô aqui, eu hein Cadê teus doces? Mostra aí, Juliana Cadê os doces? Eu e Caraca Ah, tá na bolsinha, palhaça Palhaça Fala por si A gente tá descendo aqui E a gente vai pegar o Ubi O Ubi, cadê o Ubi? Amiga, cadê o Ubi? Não sei, querida P-U-W Não tá aqui, gente P-U-W Fábio Pelo amor de Deus Fábio Ali É ali, não, é ali? É um Uber? É ele mesmo Fiat do Obo É o que, Ju? O que é, menina? Não consigo subir no carro Essa renda aqui do babado Ai, meu Deus Estamos todas aqui Pleníssimas Bonitinhas, seguras, plenas No escuro Tudo ok, vambora Vamos? Roubaram o meu copo Eu também, cara Tô arrasada Tô arrasada Então, amores Me despeço de vocês Desse dia tão especial Desse vlog Todo cagado Marfeito Com muito amor Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De dar aquele curtir Dá aquele curtir Porque já são 3 horas da manhã A Carolzinha tá muito cansada Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON